Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo de Macbook, né? Jogando aqui uma batalha naval aqui, ó Deixa eu dar a ré aqui Chegou agora, aqui são vídeos diários, focados em carros Temos o Renegade Longitude, Preto, Diesel, 2020 Ó, o helicóptero Baixei esse jogo aqui agora Puxa, tirei errado Diesel, 2020, né? 44 mil quilômetros, temos a S10 Recalda Vermelha 2017, 26 mil quilômetros rodados Aqui eu filmo tudo, pessoal O meu dia-a-dia, passeios e etc, né? Quem acompanha sabe que eu comprei esse Macbook aqui há um tempo Ó 512 giga, Macbook Air 512 gigas Pra enviar vídeo pro canal, né? Eu fiz o vídeo aí quando ele chegou Já estou aqui com duas semanas depois Ó, galera, já estou usando ele bem mais rápido, ó Tem uns gestos aqui pra aplicativo Tá aqui o editor, ó Aqui o César Gomes está querendo que eu faça um vídeo Ensinando a editar Tá enviando aqui 11 vídeos, ó Olha aí, ó 10, 11 9 vezes alinhando Renegade Você já assistiu, né? Já que você está vendo esse daqui Segundo dia que eu dirijo em S10 Vídeo Vídeo Groselha Tem que desabrir do grupo do canal Alô, Felício Vai subir amanhã, né? E... Tá aí, galera Ele não tem os mesmos apps assim, né? Por exemplo, o Netflix Ó, deixa eu ver se eu abro aqui Baixei aí o Planta Strike Vocês já viram Eu nem abri ainda esses jogos Tô jogando agora Porque eu tô com 11 vídeos aí Mesmo zíquio do iPhone, ó Mapas Buscar Galera aí de fotos MyMove Calculadora Apple Music, ó No momento eu tô fazendo só isso mesmo Posto vídeo, assisto o YouTube Aqui você muda de app, ó Esse aqui tá com 80% enviado Aí já aprendi todos os atalhos, né? Mudar de app aqui, ó Aqui é chamado de comando, né? Windows é Control Control A seleciona tudo Control C cola Control V copia Lá no editor é assim Deixa eu fechar esse... Esse jogo O que eu tô apanhando é nisso aqui, ó Você tem que tirar ele ali pra fora Abrir Pra fechar Eu não sei se o comando e delete fecho Aí, galera Pra editar é assim, ó Você dá o play aqui na... Fala, galera Tudo beleza? Você vem, ó Alt B Comando B ali Faz um cortezinho, ó Tô aqui no mercantil de novo Comando B de novo Aqui você seleciona Delete Ó Aqui você bota aqueles títulos, ó É só arrastar pra cá Essas... Essas animações aqui, ó Você vem e arrasta Se eu vim aqui e arrasta Ó Ou o Q Só apertar Q que ele... Deixa eu dar um exemplo aqui, ó Selecionar, aperta Q, ó Viu? E... Comando Z Desfaz a última ação Você seleciona aqui E coloca aqui verde e azul Pra tirar essa parte verde, ó É assim a deção de vídeo Depois eu faço um mais específico Que o César Gomes quer fazer Vocês querem assistir Tô pensando em fazer um aqui Bem detalhado E um no celular Mas é do mesmo jeito Todo aplicativo Aqui além de tempo Aí você vem, ó Aí você quer tirar um... Alguém solução Alguém falou Gomes que hoje, né? As casas zero Torrada Só por efeito mesmo Comando B Comando B de novo, ó Só por efeito mesmo E joga fora Esse pedacinho aqui, ó Esse da play, ó Só por efeito, ó Torrada Viu? Dá um pulinho Aqui bota a tela grande O S que sai Olha aqui os outros efeitos, ó Estou limitado a esse aqui no Mac Você faz os cortes Bota os efeitos Aí tem esses gestos Enviando 11 vídeos Jogando Ele reinicia em 5 segundos 10 segundos Aí é o WhatsApp Tudo igualzinho, ó A modificaçãozinha chegando em cima Aqui tem esse gesto aí, ó Pra cima, pra baixo Isso aqui parece ser chamado de mesa E aqui é dock Sei lá Tem essas coisas ainda aí Deixa eu mostrar aqui o... Como ele é um M1 Eu vi que ele tem um... Ele tem uma espécie de adaptador Pra os aplicativos pegarem aqui Você tem que baixar uma outra coisa Pra transformar, né? Por exemplo, Netflix não tem, ó Instagram não tem Mas tem... Eu vi um canal aí Mas eu nem quis fazer isso Se eu botar aqui, por exemplo YouTube É no Safari que eu tô baixando O aplicativo YouTube não tem, ó Você tem que baixar um negócio lá E ele transforma Porque esse M1 É um... Uma arquitetura diferente aí Ó, aí você bota tudo aqui Se quiser, ó No mais é uma bala É só isso Só editando o vídeo Vou voltar a fazer direto O vídeo pra gravar lá E postar aqui Já enviar, né? Eu tô editando Porque eu ainda tô no verme Tem umas coisas que as pessoas falam, né? Dá uma rota Ou fala de alguém Mas eu vou voltar a fazer direto assim Aqui a... A galeria Os downloads, né? Aqui tava cheio Eu já postei No caso é aqueles 11 lá Que vocês viram Que tá enviando Ó Tudo bem feito, ó Transições Efeitos Esse aqui é vídeo Pra postar ainda São aqueles 11 lá Esse aqui é o que eu tô editando Do Mercantil Coloquei essas ideias pra dividir, né? Os que já foram feitos E os que Vão vir Eu já tenho aqui uns 6 aqui no No iPhone Do... Do... Do Santuário No mais é isso, galera Muito ligeiro Tem uns atalhos aqui Brilho de tela O volume O som é muito bom Ali em cima Igualzinho no iPhone, ó Essa barrazinha de relógio Ó O WhatsApp Você responde aqui mesmo É... Aí você fecha ali Ó Bateria Desde 8 horas que eu tô aqui, ó Já são 1 e meia Tá aqui A Wi-Fi Diz a bateria do meu relógio Ou do meu... Do meu iPhone, né? 4G A torre, ó Tá usando a Wi-Fi aqui de casa Aqui, ó Brilho de teclado Aqui tem iPhone Sabe como é Poderosíssimo, viu? Eu vendo som celular E não vendo esse bicho O mais é só isso Tô achando aqui pouca coisa, né? Eu não mexi ainda Vou já olhar Seca of Duty Quero jogar uma coisa Mais online, né? Se tivesse um PUBG É só eu baixar aquele negócio Que eu acabei de falar Tem um aplicativo aí Que ele passa A mesma função do celular Ele tem a função De espelhar o celular Tipo aquele... Não, não Dex não É um espelhamento Só que aqui no iPhone Sem cabo, sem delay Aí você pode fazer tudo, né? Você pode usar o celular Como controle E jogar aqui um... Um jogo de corrida E o relógio você já conhece Ele desbloqueia o computador, né? Se eu passar aqui 5 minutos Sem mexer, ele trava Aí é só eu dar um toque aqui, né? Aí ele aparece Desbloqueado com Apple Watch E tal, tal, tal O Apple Watch aqui Desbloqueia o telefone O... Macbook, né? Mas vocês sabem, ó Aquela função toda lá, ó Correio, bateria Tempo, mapas O sono aí, ó Que ele marca O que a gente dormiu Aí tem aqui A bateria do... Do iPhone Do Watch, né? Aqui você vê a... Ó, Telegram É... Isso aqui é um negócio de correr Estrava Câmera, música Então, tem uma... Tem uma Apple Watch aqui também, ó App Store Já tinha abrido Ó Você baixa os apps aqui também, hein? Aí temos aqui A câmera Aí ele mostrou O tempo de gravação E é isso, galera Acho que não tem muito o que falar, não Som muito bom A bateria aqui é um dia inteiro Já são 1,5, ó 68% Eu mexo aqui até 8 horas da noite Tô carregando com 45 watts da Samsung E aqui tá carregando O meu celular e da encrenca Ali é 30 watts Como eu já disse, né? O da Apple é muito mais ligeiro A bateria é menor Dura mais E eu tô carregando aqui Porque ele é tipo C aqui também, ó E aqui eu coloco o relógio meu e da encrenca Celular meu e da encrenca E aqui no Mac, pronto Eu deixo aqui já assim, direto, ó O fontizão é grande O aparelho do celular O cara deixou sim Fora o mesmo Ó, fone conectado Mais legal, ó Clica nele pra ver se aparece alguma coisa Olha aí, ó A bateria de cada lado, né? Muito legal, gente Muito ligeiro Ótimo, ótimo E é isso, galera Acho que é só isso Só uma atualização mesmo Repetindo, eu não baixei nada Tenho que baixar esse outro app aí Comprei só pra enviar vídeo mesmo Tô usando é o Zap Tô usando é tudo aqui ainda Aqui embaixo tem essa Ó, lixeira Os três últimos apps usados Isso aqui eu posso aumentar o tamanho Posso botar essa barra aqui em pé As notas, ó Igualzinho que tá aqui no iPhone Galeria Safari Um vídeo é três minutos Primeira vez que eu envio assim De onze vídeos Olha aí Olha aí Olha aí O meu ganho Cento e vinte Cento e vinte e um dólares Não tenho vergonha de mostrar Já gastei mais de 30 aqui no canal 121 dólares Vez 4,80 Aqui saquei no carnaval 260, foi que eu botei a gasolina Terminei de montar o som Dei uns 1.200 reais Aí vou editar esse último aqui agora Aqui é chamado de Finder né, os downloads Vou editar esse e enviar ele E aí eu apago Tudo isso aqui ó, aí vou começar de novo Tiro do iPhone pra cá Ó, você passa pra cá Pra cá, três dedos pra cima Ele faz isso aí Quatro dedos fechando as apps e abrindo volta Muito ligeiro Ó, muito legal É isso aí galera Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima Tchau, tchau Valeu